Ué, acabou o filme? Acho que acabou. Ah, eu nem vi o final. Não, nem eu. Olha o que você faz, Mauro. Eu nem consegui prestar atenção no filme. De repente, a minha companhia estava melhor que o filme. O que você acha, né? Você que falou. Tá bom. Vamos, vamos, vamos. Bora. E aí, o que você achou do filme? Ah, eu amei. Achei muito engraçado. E qual foi a sua parte favorita? Eu acho que a parte que ele se esconde embaixo da mesa e pisa no dedo dele. E muito nessa cena. Eu também. Viu? Eu falei que o filme era legal. Falou. Ah, e aquele ator que você gosta é muito bonito. Imagina, nada a ver. Eu achei. Só tem a gente no cinema. Vamos embora, vai. Imagina. Trancou a porta e só fica a gente aqui? Credo. O Alex vai embora. E você entendeu? Sério? Mas se acha? Tá. Ai, não sei. Total. Não sei, não sei, não sei, não sei. Lívia? Você tava nessa sessão? Tava. Mas eu mandei mensagem te avisando que eu ia sair. Sim. Cadê seus amigos? Eu vim com o Alex. Só você e o Alex. É, mãe. É que o pessoal não tava na vibe do cinema hoje, sabe? Entendi, tudo bom. Tudo bem. Você também tava nessa sessão? Eu tava vendo o restaurante aqui, você... O que que você tá fazendo aqui, filho? Eu vim no cinema, ué. Ah, sim. Sim. Tá. Você e a Thelma vieram no cinema juntos? É, não. Eu e a Thelma... Calma aí, Júlio. Calma aí. A gente... Não é que... A gente veio porque a gente soube que vocês iam estar aqui. A gente veio pra ver se tava tudo bem. Isso. A gente veio ver se tava tudo bem. Isso. E como vocês descobriram que a gente tava aqui? Como, pai? Não. Não muda de assunto, Lívia. Eu tô falando de você. Você veio ao cinema, não me pediu autorização. Muito ruim, filha. Mas a gente só... Alex, não tenta consertar a situação, não. Em casa a gente conversa. Bora. Para. Bora.